Ao todo, 65 municípios que sofrem com estiagem e seca estão com baixo nível de chuvas. Por isso, a Defesa Civil decretou situação de emergência. Aqui ao meu lado, o secretário da Defesa Civil, Raimundo Coelho, para falar mais sobre esse assunto. Já é um problema esperado e aguardado, né? Por conta desse nível de chuvas, que geralmente nesse período não atende a capacidade necessária. É isso? E falta para a questão do abastecimento? Na verdade, para o mês de janeiro não era esperado. A gente, desde novembro e dezembro, a gente vem percebendo que o inverno não está se regularizando. E as previsões são de chuva abaixo da normalidade nessa região lá do semiárido piauiense. Então, a Defesa Civil, em dezembro, apresentou um decreto de emergência devido às solicitações de vários municípios, junto ao governo federal, que fez o reconhecimento, considerando que existem 65 municípios ou situação de seca extrema ou no nível mais crítico, que é a situação de seca excepcional. Ao todo, são 48 cidades e municípios que nós vamos atender com a Operação Carro-Pipa. Dos 65 que hoje se encontram em situação de emergência.